O bolo empelotou, a vitamina não misturou, nem quando chacoalhou, dá um reverse! Chegou! Oster New Reverse, diferente de tudo que você já viu. Isso porque New Reverse tem uma tecnologia exclusiva com encaixe 100% em metal, que rotacionam para os dois lados e todos os requisitos que precisa para fazer a diferença no seu dia a dia, extraindo o melhor de cada alimento e garantindo essa consistência perfeita que você está vendo aqui nas imagens. Bolos, vitaminas, molhos e sobremesas. Você nunca provou com essa queimosidade. Com ele, suas receitas ficam assim, com uma textura incrível. Gostou? Então vem conhecer Oster New Reverse.